Para você ligado na Globo, muito boa tarde, e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse para assistir com a eletricidade a mil. Você ligado na Globo, vai acompanhar Grêmio e Brasil de Pelotas como adversário. A Globo, vai acompanhar Grêmio e Brasil de Pelotas como adversário. A Globo, vai acompanhar Grêmio e Brasil de Pelotas. E a bola está em jogo para você ligado na Globo, é curtir agora o que esperamos todos seja um grande jogo de bola. Lançamento foi feito. Xingou bem, foi para o fundo. Cruzamento para a área. Manda a bola para longe. A chance do gol! E o goleiro pega! Afasta, joga para longe. Vai levando o time para o campo de ataque, tenta mais uma vez, uma bola esticada. Toque de cabeça! Cabeceia para fora! Chega bem de ladrão ali. Reinaldo. Reinaldo. Fábio. 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 Impedido mesmo, o árbitro assistente esperou um pouquinho e marcou o impedimento. Faz o lançamento. Ouve o vacilo. Bithelo. Fábio. Fábio. Filha-Sante. Bithelo. Fábio. Filha-Sante. Manda para frente. Arma correria. Faz o passe mais longo Chegou perigosamente Manda pro gol 1 a 0 Resta agora a consequência Como é que esse time vai se comportar Depois de levar o gol Reinaldo Outra bola lançada Fica viva a bola A ideia é boa A execução também Bola perigosa Defesa espetacular do gol E o árbitro Capita o fim Da primeira etapa E a bola está em jogo Para você ligado na Globo Começa o segundo tempo Não passou Tão bem assim Jeromel Vilhaçante Fábio Vai na base do lançamento Busca no meio Faz o lançamento longo Vai na base do lançamento Reinaldo Vilhaçante Bitello Vai chegando a 15 minutos O segundo tempo Ferreira Felipe Deu uma cochilada Perdeu a bola Se precipita E dá uma Trombada No adversário Mas o que é gozado É o discurso Chega Quero mais Luiz Soares Foi boa bola Conseguiu levar Para o fundo Faz o cruzamento A bola perigosa Amaral Bola esticada Amaral Faz a bola esticada Fábio Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque E o árbitro apita Fim de jogo Portugal Vai submissions Coat Vai Vai Covid Saia